Aqui você tem uma coleção linda. Aqui eu tô identificando Maurino. Maurino, Gino. Gino. Detmar. A primeira obra de artista mineiro que entrou na minha casa foram essas. Muito lindas, muito lindas. Uma cor de cerâmica diferente. Agora, esse aqui é muito interessante, essa cabeça. Eu não sei se você conhece. Eu fiz um trabalho no Paraguai para uma família, dona de uma empresa lá. E aí tem o Museu do Barro. Não, não conheço. É uma maravilha. E eles têm todas as obras que ele tem no Museu do Barro, quase todas, na lojinha. As reproduções. As reproduções todas. Então, essa cabeça eu comprei lá nesse museu. Maravilhosa. Maravilhosa. Trouxe na minha malinha de mão. Ah, meu Deus. Bezadíssima. Gente, aqui nós temos mais um utilitário escultura, né? Que é a Lachese, do Charles Ines. Que também é uma peça maravilhosa. A gente nem sabe se é só para olhar ou se é para sentar. De tão escultura que ela é, né? Mais um tapete, que na mesma linha é um tapete. Marrocos também. Marrocos. Eu adoro essa coisa do Tote aqui. Ele é também um caso à parte, né? É um caso à parte. Ele foi, assim, um consultor do lugar para dar vida. Dar vida. Não é verdade? A oficina de agosto é um case, vamos dizer assim. Um case. Ali tem uma pomba do Sesquiate, que eu sempre gostei das pombas dele. Não, trabalhou. Isso aí eu comprei num leilão. Maravilhoso. E esse armário, gente? Pois é, esse armário é do interior de Minas. Também me acompanha há tantos anos esse armário. Aqui nesse hall você privilegiou Minas com o mobiliário. Minas com o mobiliário. Olha, sem palavras. A gente já visitou uma casa-galeria, tem visitado casas maravilhosas, mas a sua coleção é de tirar o chapéu. Eu brinco com meus amigos que eu salivo diante de uma obra de arte. Ah, mas eu também tenho essa. É aquela coisa, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Você vai ter que ser, vou ter que adquirir, né? Aqueles dois banquinhos são tão maravilhosos. Aliás, aqueles quatro. É do Zeste. Ah, é do Pedro Zeste? Não se conheço. É do Pedro Zeste. E aqui, isso aí é da época do, é da década de 50. É uma cópia, né? Na verdade. Olha, eu tenho uma, eu sou encantada com essa boneca, com essa noiva. Ela é da Isabel? Não, não. Não, é um nome diferente, mas só me falaram o nome que eu esqueci. Mas, olha a expressão, o rosto dessa noiva, que maravilha. Ela ganhou um prêmio. E ela tá olhando pro infinito, ela tá olhando assim... Pro futuro. Pro futuro. Pro futuro. E suave, né? Alegre, leve. Muito muito. Muito muito. Suave, né? Suave. 친列.